A tecnologia é tão avançada que o carro começa a funcionar antes do motorista entrar. Sintoniza a chave e destrava sozinho. Só um botão traz vida ao motor. Equipamentos inovadores tomam conta de você. Primeiro sinal de chuva, o limpador começa a funcionar. E pela quantidade, controla a velocidade. Borboletas no volante para escolher a sua rádio preferida. Tem 10 alto-falantes. Botão automático para estacionar. Agora, ficou fácil fazer a baliza. Não é o que você vê que deixa esse carro bom de dirigir. É o que você não pode ver. Sensores no volante e direção elétrica. Faz com que haja direção suave, mesmo em terrenos irregulares. Suspensão automática esportiva deixa divertido o controle do carro. Empreagem automática de 6 marchas, powershift dupla. E motor 1.6 ecobuster. Vale lembrar que esse super carro de linhas modernas já transita desde 2011 na Europa. E agora, em 2013, chega ao Brasil com um novo conjunto ótico dianteiro e traseiro. E linhas laterais totalmente harmônicas. O interior também passou por alterações e possui mais sequintes. O console central ganhou uma tela colorida, que incorpora charme e modernidade ao modelo. Tudo isso em breve. O Ford Focus será vendido em carroceria, hatch e sedã a partir de julho de 2013, com preço sugerido de R$ 52 mil.